E atrás, Mundiales, o artigo, quatro, três, dois, um, e agora! Artilharia! Obrigado, São Miguel do Mar! Nós amamos, mozadas! Artilharia! Prepare-se para atirar tudo o que tiver! Eu vou conversar por aqui! O VEC DE UMETRO O дев é que eu encontro! — Por Lec de UMETRO Onte é que eu encontro! — Por NECO DE UMETRO Onde é que eu encontro? — É que eu conto! O beck é de um metro, onde é que é o encontro, o beck é de um metro, onde é que é o encontro, o beck é de um metro, onde é o carro mais pulo. O Blaster não deixa escapar porra, moleque! Um, dois, 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 dois... Explode o barulho! Esse é o show do fome! Cinco, 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 cinco... Quatro, três, dois, um... Põe a mãozinha pra cima e vida Agora é isso Doengue de amor Põe a mãozinha 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 E aí E aí Põe a mãozinha 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 Bora pro nosso batidão Quem dá valor na marcante Pega a visão Que o danadão Caralho Foi bom te amar Não consigo esquecer E vejo seus E me demorou DJ Elyson Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais E aí, Merson Peã, com a menina noção Alô, Ita, alô E o David aí, mano Do seu ladinho e Juninho também E eu te peço Henrique, pra cima, mano E você nem sentou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha Vai ser detalhe É importante hoje Todo aquele amor Que eu tinha pra você Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada, sim Mas quer saber, tô nem aí Olha o Corujito Olha o Corujito, olha o Corujito Olha o Corujito, olha o Corujito É, Jô Na sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E paria até a tira Ao contato Fala, Nil Voltava aquele dia Já te falei Depois Ele vem guatizado pra cá Se eu não posso apagar O que acontece Bate, bate O sentimento que há Jorginho Eu nunca te ouviria Parabéns, Jorginho Se foi amor Me diz agora por que não voltou E a festa não para por aqui Tem cara para um, né Jorginho? Se foi amor Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor É a maneira que me ajuda Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Que é a base? Vai! Porque o destino Mudou nossa felicidade DJ Elison O que eu faço amor Nosso amigo Jair O Solison 10 e 9 Ele também tem uma madrinha Que é a nossa tia Luz de Lima Papai Lá gira e tu O nosso amor Foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim O bem que eu vou Chocolate Chocolate também com a gente Vem tá bom Filipinho show Peixinho Para Daniel Tá tudo lá Nos moleque dois deles O bem que eu vou O neta bom Mais que lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim Futebol da sorte Futebol da sorte Paga na hora A luz Pé do Ferro Fronteira que fala Não existe fronteira Pra nos segurar Bora Rodrigo Mezes Não existe bar Josimar Eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Eu não posso atravessar Eu não posso atravessar Eu respiro você Por qualquer lugar Caraca eu só Não é bacana Bacana quando você tá Com aquela garrafa de Tomando só na mão Deixa eu pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa Do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca Daniela e Zona Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Ela faz O Ai quer subir Ela faz O Ai quer subir Ela faz O Ai quer subir Ela faz O S O S O S Mais um S faz Mais um S Vá E dói Um abraço pra Robinho Sam Nosso seguidor aqui, mano Esse é o cara das putas Sou Alex e Riquinho, velho Você não pode ser não pra ele, Jesus Segura o bailão São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amagam Anda, anda Chega aí, Dom Alane Vai, vai, vai Quem é que tá tomando todas desde sexta-feira com a gente aí Ela tá beba doida Banda Cheiro Verde Ai, DJ Elson Olha o Primo Chuck, que aí, Elson O Moço Advogado O Moço Advogado É, Nio Preto, meu irmão Ninguém segura essa porra Ai, Rodrigão Te manca, viu? Pra ti, papai Eu sou um lobo mau Eu sou um lobo mau Eu sou um lobo mau O que você vai fazer? Ele papar tudo Vou te comer, vou te comer, vou te comer O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer Eu sei onde você vai, diz aí, menina, que eu vou atrás O Moço Advogado Pra te dar e perguntar Não está sendo fácil E faz isso Quando vejo nossas fotos E o Primo Gordo, Elson, tá apaixonado, mano Vou se apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora O Alas e Seque Como é que você tá, bebê? Estou só Tira Vem me ver Os marganhas A equipe Ferro Como tudo começou no golpe Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vi Tá bacana, bacana, por não ter aquele baldão Amor Eu te amo Eu te amo Amor Put your fucking hands up, hands up E deixa no matinão Deixa no batistão Bora, papai Assim que eu gosto Fora de engenhar E se sacode 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 Vai Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Manda mais uma daquele tempo, brother Bora ver, bora ver, bora ver Eu me entrego ao seu jeito Eu Eu me entrego ao seu amor E depois Com um rosto tão lindo assim Mais um que, papai? Você me apaixonou Agora eu quero ouvir a galera cantando essa aqui, Alison Mas se as lembranças trazem a você tanta dor Eu Eu Apaguei da memória porque não sinto o amor Mais aí Ainda ontem vi seu número a chamar A chamar Resolvi não atender Solta o voce Não Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Vem dançando, vem fazer caquiado, vem, vem E vem Comigo Vem dançando no passinho E vem Comigo Vem dançando no passinho Espeta o pé, o futebol dá sorte, é nosso Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega, tarada Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega, tarada E pode vir Eu tô fervendo Rodrigo Menezes já invadiu a área VIP Aqui em Raios Urbano, pessoalmente O Josimar e a mulherada Já invadiram a área VIP Bora, maninho Bora, maninho Bora, maninho Olha o Goiço vai fazer Olha o Goiço vai fazer E agora É É o Águia de Fogo Esse é o Diego Isso já invadim A gente já invadiream A gente já invadiria ancho A gente já invadiria A gente já na